IDFM, Rádio União, 98FM, a chance de la radio. Exatamente. Pois é, chegámos assim, a fazer uma pequena, entre aspas, com a equipe da emissão Bosch Portugal, com a Paula, porque é o caso do Sr. Matos dizer que está tudo programado. E as coisas bem programadas é que faz uma boa equipa, não é, Alson Matos? Tem que estar, Sr. Matos. Mas, ao nível de Portugal, se efetivamente você gosta muito de ir para Portugal com o seu grupo, está alguma coisa já na agenda para este verão? Olha, nada. Ainda não está. Não está nada e ainda vai estar. Ainda vai? Ah, ainda está, mas vai estar. Nem vai estar. Nem vai estar. Ah, nem vai estar. Não, isto é não, isto que estamos a sentar, temos projetos na cabeça, não é? E foi tudo. Agora temos aqui, digo, ocupado muito aqui o lançamento da Paula Soares, já dá muito trabalho, porque o disco em si só há 15 dias e agora em Portugal é que vai começar a ser distribuído por todo lado. Depois já há televisão também. Exatamente, há uma série de trabalhos a fazer, como aqui em França, imagina a pessoas, em colaboração comigo, que trabalham em Portugal nesse campo de distribuição, rádio e televisão também. E as coisas estão agora começando a tomar a forma de vida, claro. Já agora não teve o tempo de fazer em público, mas vou fazer-o agora, de agradecer a suma a amabilidade do convite que fez, que fez, para a gente assistirmos ao grande espetáculo que esteve lá, o grupo, os VIP, que na qual você é o responsável desse grupo também. Mas quero que eu seja o responsável. Mas eu acho que tem o absurdo com você, eu acho que merece serem apoiados, porque é um grupo extraordinário. Seu parêntese, se as pessoas quiserem ir para a frente, quiserem colaborar, eu também posso colaborar, é preciso que haja uma união entre todos. E se for assim, não importa, olha, quem ajuda, quem anda com um, com dois, também anda com três ou quatro. Exato. Mas foi bom, foi um bom espetáculo, foi um bom momento e o passámos lá. Foi uma festa muito bonita, foi. E quando se trata, num barco, lá. Num barco, num abeniche. Num abeniche. Portanto, foi uma coisa de verdade. Uma coisa que não tinha feito este indivíduo. Por causa da Lourdes, já, é a Lourdes, já, estiveste lá presente, pode gerar uma coisa. Exatamente, também pode dar duas palavrinhas, que efetivamente tivéssemos já um grupo fantástico, uma música espetacular, realmente valeu o apelo então ouvi-los. Cobres e bebes, tudo. Evidente, evidente, que não era só música, depois podíamos encher a nossa barriguinha e passar lá, passámos lá. E foi uma pequena festa, uma pequena grande festa, feita sem interesses, portanto, tudo à base de convites, ninguém pagou nada. Portanto, é louvar a atitude destes rapazes foram muito corajosos para conseguir esta grande festa. Não, 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 foi, fez-me ótimo e, mais uma vez, abrigados com tudo, porque realmente valeu a pena estar presente. Mais uma vez tenho que dizer, porque tenho que meter aqui um bocado de timento, portanto, as pessoas quando precisam de um pouquinho de ajuda, nem toda a gente, as pessoas que podiam ajudar a nível da comunicação social, não tiveram a altura de ajudar neste evento. Foi pena. Foi pena. Foi pena, porque o rapazes foi a começar, não é? E quando se começa é possível de ajuda. Exatamente. É na sua altura. Exato. Vou falar agora aqui do caso da Paula Soares, já que há muitos amigos, empresários, etc, etc. Por exemplo, ah, aconteceu o teu CD, vestei comigo, 25 anos, eu vou dar muitos espectáculos. Eu já avisei que ela está consciente disso. As pessoas falam muito, falam muito. Agora, a verdade, vamos ver aqui para a frente. Há pessoas que prometem e prometem e nenhuma festa são capazes da gente. Isso é outra... Senhor Matos, nós conhecemos há bastantes anos, não é? E você sabe, já que isto pôs nomes a empresários, a empresários e a empresários, não é? Exatamente. Eu também não. Eu também não. Atualmente, não. Mas você sabe muito bem que eu tenho todas as condições para ser empresário. E sou um. Mas já me considero empresário. Estava aqui. E você sabe muito bem ainda que eu quero chegar. Porque a Paula Soares está a começar só agora. Está a começar agora. Não é nada. Não é nada, mas se Deus quiseres. Penso que tudo faremos para que ela amanhã seja outra pessoa do que é agora. Mas ela está-se a começar a perceber de pessoas que lhe chegaram... Ah, bater uma palma nas cortes. Ah, eu vou-te ajudar, eu vou-te ajudar. Ela aqui para o Matos dos Muzinhos, ela vai ver as ajudas que tem. Se não for ela e eu e as pessoas que me rodeiam a andar para a frente. Porque nós aqui na França temos muitos amigos, mas é amigos de... É de falar. Não, é só... É da Peniche. 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 É da Peniche. É da Peniche. É da Peniche. É da Peniche. Ótimo. Então, que é o título. Dame, dame, o teu amor. É verdade. É o que a gente espera. Como que é? É a patrimônio? É, eu não vou deixar o som. Ah, eu não vou deixar o som. Eu não vou deixar o som. Você vai baixar o som ou você vai enchaîner com a carga. Ok. Você vai baixar o som. Eu vou deixar o som. Eu vou deixar o som. Vai, pô. E aí, vai. Estar ali é, seu match. Ah, isso é bom. Vamos, vamos! E cá estamos então de novo na Rádio Angã com Voz de Portugal. E aqui na nossa presença temos aqui então a nossa artista Paula, que está aqui conosco. E então que temos o prazer de entrevistar. Sim. E então está tudo aqui então na Paula. Estamos aqui as duas atendas com a Simone também. Sim. E então vamos então com as perguntas. Não sei se Simone tens alguma pergunta a fazer a Paula. Sim. Sim Paula. Queria saber as perspectivas que tens para o futuro, que são as tuas ambições depois. O que é que querias? Queria, por enquanto estou a começar devagarinho e ver o que vai dar, mas queria ter um... aportar... aportar um... Um apoio que seja um álbum diferente. É um álbum de Camilleão. Tem muito, muito músicos diferentes para todos os estilos. E... Quero que seja um novo estilo. Sim. Pode falar, não pode? Não, não pode. Agora, pode, pode. Se este está a firmar. E este não fica a falar. Não dá segredo já.